Aqui é o Kaique, trazendo mais de um vídeo de Fifide E quando chegar a 10 mil likes, eu vou botar Não, é 10 mil, eu vou botar Dima Não, eu vou botar só Não sei quantos Dima aí Bota aí no comentário, quantos Dima eu devo botar E já deixa o seu like e se inscreva Eu já vou olhar lá para o chão, porque tem carne Tem Vou botar aqui Só o bico que eu quero para depois Só o bico Não, esqueci o nome daquilo, não sei lá como é Mas chamo de bico Até que foi um armador Puxa 2 E P40 Estou esperando por você Encontre a sua O que você viu? Que eu não consegui falar direito Porque eu não sabia qual língua Qual língua já fala Qual Não gostava na ponta da minha língua Porque ontem eu estava treinando aí Estava na ponta e hoje não está mais Mano, não estou achando mais nenhum cara Ah Só na hora, só na hora Só na hora de trocar Corre pra certas Bahia Aqui tão fácil de comprar Troque agora Tudo o que você quer A Caso Bahia Espaço e TV 30 rua Só 999 Mocos G7 Plus 1.499 MENGRIPE MUTE 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.